Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe todos vocês e o Espírito Santo, o Espírito do Deus Altíssimo, venha orientar cada um de nós de acordo com a sua vontade, para que ele seja santificado em nossas vidas. Aliás, eu estava justamente pensando nesse tema. Santificado seja o teu nome. Foi o primeiro pedido que Jesus nos manda fazer ao Pai. Ele disse, vós orareis assim. E então ele fala, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você sabia, minha amiga e meu amigo, que Deus, que Deus nos salva, nos dá o Espírito Santo, nos dá um novo coração, um novo espírito, isto é, uma nova mente e o Espírito Santo, para que ele seja santificado em nossas vidas aqui na Terra? Você sabia disso? Então, preste atenção. Eu sei que muitas pessoas amam glorificar a Deus. Oh, Deus, eu te amo, eu te louvo, eu te agradeço. Bendito seja o teu nome. Isso glorifica a Deus. Santifica a Deus? Não. O que glorifica a Deus são as nossas palavras de glória. Oh, Senhor, seja glorificado, santificado. Levantamos as mãos, adoramos ao Senhor, cantamos para o Senhor. E há quem até dance para o Senhor. Mas, tudo isso que nós fazemos em termos de louvor, de adoração, é fácil. Basta ir numa igreja e você tem essa chance de fazê-lo. E se houver uma música agradável, uma música que motiva ao louvor, à adoração, então fica mais fácil ainda. O difícil, minha amiga e meu amigo, é santificar o nome do nosso eterno Pai aqui na Terra. Porque a santificação do nome do Senhor Jesus, na minha vida, é feita quando o meu caráter, a minha dignidade, a minha vida, dentro de um padrão exemplar, impecável, é que santifica o nome dele. E isso não é só quando a gente está na igreja, mas 24 horas por dia, todo santo dia, pelo resto da vida. Então, santificar o nome do Senhor, nosso Deus, é ter um comportamento ético, exemplar, especialmente, especialmente, para com o nosso próximo, ou diante do nosso próximo, seja irmão, seja estrangeiro, seja da família, seja estranho, seja irmão da igreja, seja lá quem for. A nossa obrigação, perante o nosso próximo, é santificar o nome do Senhor, é Deus sendo santificado em nossas vidas. O nome dele sendo santificado em nossas vidas, no nosso comportamento, na nossa dignidade, na nossa palavra de honra, no empenho e cumprimento da nossa palavra. Deus é santificado quando o nosso comportamento, quando o nosso caráter cristão é visto através das nossas, ou nas nossas vidas, pelas pessoas que são credos, ou o nosso próximo. Você vê que Deus diz assim, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Quer dizer, quando a gente guarda a palavra de Deus, quando a gente observa a palavra de Deus e pratica, nós andamos na justiça, nós fazemos o que é certo. Então, nós fazemos, nós temos uma conduta que santifica o nome de Deus, o nosso Pai, que santifica o nome do Senhor Jesus Cristo, que nós seguimos e servimos a cada momento. Então, santificar o nome de Deus aqui na Terra é infinitamente mais difícil do que glorificá-lo, exaltá-lo, dançar na presença dele, louvá-lo, porque isso é simples, é fácil. O próprio Deus disse, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer, é fácil abrir os lábios, abrir a boca e cantar louvores, etc., e dizer, eu te amo, Jesus. Difícil é provar esse amor com a dignidade da sua vida, da nossa vida. Isso é que é difícil, e é isso que Deus quer. Você sabia disso? Só o Espírito Santo é capaz de dar aos seus filhos e servos a dignidade para santificar o nome dele aqui na Terra. Só o Espírito Santo. Por isso que a gente tem falado, insistido, sobre o recebimento do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Porque você vai ver nos testemunhos que nós vamos postar pessoas que, aparentemente, eram de Deus. Aparentemente, faziam a vontade de Deus. Mas a conduta delas, em casa, era um desastre. Você imagina. Você pode imaginar o que significa isso. Na igreja, a pessoa é uma coisa, é uma santinha. Mas, fora da igreja, é uma diabinha. Essa é a realidade. Então, Deus quer ser santificado em sua vida, na minha vida, na nossa vida. E essa santificação exige o sacrifício do nosso eu, da nossa vontade, das nossas cobiças, das nossas vaidades, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. Isso exige sacrifício. Santificar o nome de Deus aqui na Terra exige sacrifício total. É morte para o mundo, mas vida para o Eterno Pai. Então, essa é a razão, uma das razões, porque muitas pessoas têm crido em Jesus, professado o nome de Jesus, conhecem bem a Bíblia, conhecem tão bem a Bíblia, não digo tão bem, mas conhecem a Bíblia como Satanás. Mas têm um comportamento satânico no seu dia a dia. Só na igreja que parece ser santinho. Então, isso não vale para Deus. O que vale é que Ele quer ser santificado nos seus filhos. Assim como, por exemplo, você que é mãe, você que é pai, o que você quer dos seus filhos? Qual é o benefício que você quer dos seus filhos? O que nós queremos dos nossos filhos? Os pais, nós pais. Nós queremos que os nossos filhos vão bem nessa vida, não é? A gente quer que as pessoas olhem para os nossos filhos e dizem assim, poxa, viu fulano? Poxa, é uma pessoa correta, digna, uma pessoa bacana. É? De quem Ele é filha? É filha da dona fulana, seu Beltrano. Então, a fulana e a Beltrano, que são os seus pais, se sentem honrados por causa dos seus filhos irem bem. Infelizmente, essa postura é vista aqui na Terra como sucesso econômico. Quando se forma, tem um diploma, tem isso, tem aquilo. Conquista, sucesso, mas só por um momento, depois acaba. Então, a pessoa, a pessoa que quer santificar o nome de Deus, quer santificar o nome do Senhor Jesus, além das quatro paredes da igreja, ela tem que começar na sua própria casa, no relacionamento com a sua mulher, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus irmãos, com os seus vizinhos, com o seu colega de trabalho, com os colegas da escola, onde quer que ela vá, o comportamento dela, ético, é o mesmo. O caráter de Deus está ali, porque ela é cheia do Espírito Santo. Agora, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, é impossível santificar o nome de Deus aqui na Terra. É isso mesmo. Quando a pessoa não tem o batismo com o Espírito Santo, quando ela não tem o Espírito de Deus, ela não tem condições de, por si só, santificar o nome dele aqui na Terra. Não tem. Amiga e amigo, o jejum de Daniel vai começar neste sábado, meia-noite, e 21 dias serão de dedicação total. mergulho nas águas do Espírito Santo, no oceano do Espírito. A mente, completamente. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. O Espírito é a cabeça, a inteligência, o intelecto, a razão. Você coloca a sua cabeça para pensar de acordo com a palavra de Deus. Então, você mergulha o seu espírito na leitura bíblica, na oração, na dedicação ao Senhor Jesus da sua vida, no louvor a Deus. Não apenas quando você está em casa e a oração, não apenas quando você está em casa ou na igreja, mas em casa, no trabalho, você pode orar a Deus. Você deve orar a Deus constantemente. O apóstolo Paulo ensina, nos dizendo, orai sem cessar. Todo tempo você, se estiver em espírito, você vai estar pensando em Deus e vai estar adorando-o dentro de você. Não precisa falar para que as outras pessoas ouçam, não. na sua cabeça, você já está ali orando, oh, meu Deus, seja santificado. Graças te dou. Na sua alma, você pode santificar o nome do Senhor Jesus na sua alma, querendo, desejando fazer a vontade dele. Oh, meu pai, o que o senhor quer que eu faça? Qual é a tua vontade para a minha vida? Diga para mim, o que o senhor quer que eu faça? Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Então, você santifica a Deus no seu espírito, com o seu pensamento ligado no pensamento de Deus. Você santifica a Deus na sua alma, desejando fazer a vontade dele na sua vida, todo o tempo, não a sua própria vontade, sonhando os sonhos de Deus, planejando executar os planos de Deus na sua vida. É claro que o corpo vai agradecer, porque quando o nosso espírito, a nossa alma vão bem, o corpo agradece. Ele também vai bem. Ele vai ter paz, saúde, vigor. Então, amiga e amigo, a partir de já, deste momento, faça isso. Se esforce. Se você é uma pessoa sincera, se você é uma criatura sincera e quer receber o Espírito Santo, então, se esforce, se esmere, coloque toda a sua força para receber o Espírito Santo. E você pode ter certeza que, dentre esses 21 dias, você vai recebê-lo, se você for sincera. Agora, se você estiver no pecado, está vivendo no pecado, Então, veja só, Jesus tratou todos os pecadores que foram a ele com misericórdia, com paixão, e os perdoou, os curou, libertou, e os salvou, porque eles foram sinceros. Mas, aos hipócritas, até aos religiosos hipócritas, ele condenou. Ele condenou. Já disse, Ai de vós, raça de víboras, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós. Quer dizer, para os religiosos hipócritas, o Senhor Jesus teve um comportamento de julgamento. Para os pecadores sinceros, arrependidos, ele teve um outro comportamento, uma outra atitude. Ele manifestou a sua misericórdia e compaixão. Então, amiga e amigo, a sua vida depende disso. Se você quer servir a Deus, primeiro você tem que servir em si mesmo, santificando o nome dele na sua conduta diária, fugindo do mal. Como Jó, homem íntegro, caráter reto, correto, temente ao Senhor e que fugia do mal. Quer dizer, aquelas companhias que conduzem as pessoas ao mal, se você tem amizades assim, fuja delas para que você santifique o nome do Senhor e seja, e seja uma pessoa escolhida de Deus. Esforce-se, lute contra a sua carne, contra o seu coração. Carne, no caso, aí é coração. Quando a Bíblia fala em carne, as escrituras falam em carne, está falando do coração, os desejos do coração, as cobiças do coração, as vaidades do coração. Se você quiser, siga o conselho de Agur. Agur fez dois pedidos a Deus, dois pedidos. Ele disse, Senhor, afasta de mim a vaidade. Ele sabia que, quando se levantava, a vaidade já estava de pé. Afasta de mim a vaidade. Afasta de mim a vaidade e a palavra de mentira ou a mentira. Primeiro pedido. Segundo pedido, não me dê riqueza e nem pobreza. Para que, sendo rico, venha esquecer de ti. E, sendo pobre, tenha que furtar e ofender o Senhor. Insultar o teu nome. Me dê a porção de costume. Me dê a minha porção de costume. Só isso. para que eu possa te seguir e servir. Então, amiga e amigo, segredos de uma vida com Deus. Oração de Agur. Essa oração, eu também faço. Não me dê riqueza nem pobreza. Porque riqueza eu já tenho. Além, infinitamente além do que eu merecia. merecia. E essa riqueza, nós temos procurado distribuí-la para aqueles que têm juízo, aqueles que querem, têm sede e fome de justiça. Bom, vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta. Não se esqueça, sábado, a meia-noite começa o jejum de Daniel e você vai ter a oportunidade de fazer algum bem para a pessoa mais próxima de você. Tá bom? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.